Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. O Ministério da Economia está finalizando os textos das reformas administrativa e tributária. Nós vamos então conversar com a repórter Márcia Fernandes, que tem essas e outras informações para a gente. Oi, Márcia, bom dia para você. Oi, bom dia, Roberto. Bom dia para todos que nos acompanham. É isso mesmo, Roberto. Hoje o presidente Jair Bolsonaro se encontra com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e na pauta estão as duas reformas, administrativa e tributária. O Ministério da Economia já adiantou que a reforma tributária deve chegar no Congresso Nacional nas próximas duas semanas. Sobre a reforma administrativa, hoje de manhã, ao sair do Palácio da Alvorada, antes de chegar aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre o assunto. Ele disse que essas novas regras vão valer apenas para os novos servidores. Quem já é concursado, já é servidor público, tudo se mantém como está. Mas para os novos vale a nova reforma administrativa. Ele também disse que não vetou nenhum concurso público, apenas não tem autorizado concursos que ele julga desnecessários, para que a máquina pública não fique mais inchada. Vamos ver o que ele disse hoje de manhã. Essa reforma administrativa, eu acho que ela está madura já para ser apresentada. E o que eu tenho falado para eles é a guerra da informação. Eu espero que não se a gente mande a proposta que está aí, faltam algumas alterações ainda. Não seja manchete, servidor pede estabilidade, para jogar todos os 12 milhões de servidores contra mim. Porque é o seguinte, essa questão de estabilidade é daqui para frente. Se tiver necessidade, a gente vai abrir concurso, mas não podemos ser irresponsáveis a tempo de abrir concurso, que poderão ser desnecessários. Olha, Roberto, e mudando de assunto, vamos falar sobre segurança pública. Temos uma boa notícia. O Ministério da Justiça e Segurança Pública confirmou, divulgou, o número de homicídios no ano passado, entre janeiro e outubro do ano passado, caiu 21% em relação ao ano anterior. Esses números são dados do Sinesp, que é um sistema que junta informações dos boletins de ocorrência dos estados e do Distrito Federal. Além dos homicídios, oito crimes, ou oito outros crimes, caíram também nesse mesmo período do ano passado. Roubo seguido de morte, por exemplo, caiu 23%. Já roubo de veículos, caiu 26%. Roberto? Realmente, uma boa notícia, Márcia. Muito obrigado, boa semana para você. O vice-presidente Hamilton Mourão está hoje no estado do Amazonas. Em Manaus, ele vai visitar o Centro de Biotecnologia da Amazônia. A repórter Luciana Colares de Holanda acompanha o vice-presidente nessa viagem e conta os detalhes para a gente. Eu estou aqui no Centro de Biotecnologia da Amazônia, uma área com 12 mil metros quadrados que vai abrigar 26 laboratórios. O Centro de Biotecnologia nasce de uma iniciativa do governo federal em parceria com a comunidade científica e o setor privado. A ideia é que ele ofereça suporte para as empresas de transformação e industrialização de produtos naturais em suas mais diversas aplicações. De produtos farmacêuticos, cosméticos e bioinseticidas para agricultura, indústria de alimentos, corantes, aromatizantes, óleos essenciais, entre outros. O vice-presidente Hamilton Mourão chega aqui a Manaus às duas da tarde. Ele vem para visitar o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Desde que assumiu o comando do Conselho Nacional da Amazônia, Mourão tem visitado os estados da região norte. Na semana passada, ele esteve em Roraima, onde acompanhou os trabalhos da Operação Acolhida, em Boa Vista e na cidade de Pacaraima. Luciana Colares de Holanda, de Manaus, no Amazonas, para o governo agora. E a gente fica por aqui. Até a próxima. E a gente fica por aqui.